Repertório pra tomar cachaça, é pra lembrar do ex, da ex, história de ex Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas se vá fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você O coração disparou Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero E nem ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais E mais te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas se vá fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparou Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marina Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Eu acho quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Então faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas regras Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou A vó de rá Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu vivi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, ruísque, água de coco Chá doce, ruísque, água de coco